E aí Tá porra tem zumbi aqui é Pra caralho Dois aqui ó Geralmente fala aí Não não O DEL é tirar pra pegar por trás e pegar uma faca Pô chegando e vai devagarinho São dois viado Tem que mexer com um sem outro gritar não Sem outro gritar não Bora merda Não sai de onde com a poluição E vai ficar aí de noite E vai ver o game é um match video É por um lado é melhor né Fica fechando porta não, deixa as portas abertas Eu tô abrindo tudo Foi em você? Calma aí, calma então Para, para um pouco aí Foi em você, tu sabe? Foi aqui bem perto A gente tá perto de certa forma A gente tá perto Cara meu coração se desfriu aqui ó Vou tentar correr pra aí Victor Vem mas não sei se adianta muito não Aqui não é um bom ponto não Eu tô Eu tô mirando na escada aqui velho Eu tô mirando na escada aqui velho Eu tô mirando na escada aqui velho Ele tá chegando perto Ele tá na rua de trás aqui de mim Vem mais pra esquerda Vem mais pra esquerda, você vai pegar ele? Você tá indo na direção dele velho Tem um negócio aqui pra subir O pé é respeito, ele tá dando muito tiro aí fora Deixa eu ver se daqui de fora eu consigo pegar ele Calma aí que eu vou colocar ele todinho agora O mal que eu não tenho mira velho O mal que eu não tenho mira velho Tira o sapato já Não dá eu tiro sem a mira porra Tira de longe Eu tô conseguindo nem ver ele Achei... Eu sei que ele tá pra lá ó Ah então tá longe aqui de mim Vem até onde eu tô aqui Ah tô vendo um zumbi correndo atrás dele lá É isso mano Você consegue... Me acompanha aqui rapidão A gente consegue chegar perto dele É um só? Não sobe não, sobe não Não sei Eu vou descer aqui e vou chegar perto ali Se você quiser você me acompanha Se você quiser o que filha da puta Você não tá comigo aqui Ah, às vezes você tá com medo Eu vou subir aqui Eu não tenho nada pra perder aqui não de loot Até onde eu tô aqui você pode vir direto Eu tô aqui já Como é que entra nessa casa né? A gente tá por trás aqui não? Entra É você que tá atirando aí já é? Ah, atirei uma só Calma porra Você já tá lá embaixo já viado É, cara tá por aqui Achei a espalha do outro Mas que ele fuja É velho Sem mira... Sem mira... Sem mira a Night Visa aqui vai ser foda A capa dele já ter visto a gente já Não vê não vê não Não vê uma porra Os Night Visa dá pra ver de longe Não sou eu Ele tá por aqui velho Os Night Visa não dá pra ver de longe É com esses filhos da puta Eu vou trocar mais cheiro Vai ficar aqui em cima do prédio Dando um saque geral aqui ó A hora que aparecer ele a gente broca Caralho Achei Tá no prédio ali ó Tá no prédio ali ó Tá no prédio ali ó Ele tá naquele prédio lá Pode vim, pode vim, pode vim Até aqui você pode vim Ele tá naquele prédio lá Eu quero ver como é que você subiu aí Por fora Por fora tem uma escada lá de fora Ele tá no segundo andar do prédio Filho da puta velho Caralho se tivesse uma Night Visa aqui Eu focava esse maluco velho Eu tenho uma lá mas é de outra arma Da mocinha Tô subindo na escada cara Eu queria aparecer lá em cima também eu consegui matar ele Pronto Tentar... Tentar olhar pela janela Tira o sapato, tira o sapato É dentro da casa acho que... Tá lá ó Peraí Acho que não fere não Tem um killfeed ali também Você vai acompanhando o killfeed Se matar vai aparecer ali É velho Já já vai ficar de dia Aí é melhor pra nós Ele tá dentro daquela casa ali Certeza Passou correndo ali dentro Nessa aqui dentro né? É Ele passou da direita pra esquerda ali Foda Não apareceu Olha lá, olha lá, saiu, saiu, saiu No meio da rua Tô vendo Vai tirar? Não, não Tá longe, tá longe Deixa ele chegar perto, deixa ele chegar perto Cara se eu tivesse com a... Ele vai tretar com o zumbi que tá aqui ó Deixa ele tretar aí Tá vindo, tá vindo Já tem zumbi correndo atrás dele lá ó Tá vindo pra cá? Tá mais perto do que... Do que tava... A gente tá ali já onde eu tô marcando E tá vindo pra cá Tá vindo pra cá, Vitor Calma, calma, calma Eu tô vindo pro seu lado aqui E cada um vai ficar na janela Fica na outra janela Calma aí, Helena Rápidinho Pera, peraí, não anda não, não anda não Ele tá aqui embaixo Ele vai subir a escada, Vitor Ele vai subir a escada Ele vai subir a escada Calma, calma, não anda não, não anda não Fica por cá, fica por cá, fica por cá Eu tô agachando Vem cá, vem cá Quer ver que ele vai subir a escada? Já tô mirando até na porta E se ele não der ativo? Vai nada Pra mim ele já tá... Se ele tá vindo pro lado de cá de novo Ele já tá saindo é da zona Eu achei um RPK aqui ó Tô olhando pela janela aqui E eu acho que ele já tá saindo da zona, Vitor Quer ir lá pra ele? Pior que agora o alvo é a gente, né? Palmas com o carregador estendido Olha o root, mas olha esse play, hein Que isso? Ah, tá Alguém quer carregar a besta aqui, velho? Eu não vou ter espaço pra ela não Que eu vou andar com a... Peraí que eu pego Munição de TAC-21 Pique Tinei Light Que diabo é isso, velho? Vocês tão tirando aí? Vamos lá Peraí que tu me pula É teu pula Não Eita Por aqui, ó Por aqui, por aqui os caras, ó É... Peraí, fica parado aí e tira o sapato Peraí que perto Não foi não Nem eu Agora é 3, hein, velho 3x1, hein 3x1, hein Eu acho que até o... Os palhaços foram até pra cima dele, hein Foi não, Vitor, olha aí Calma aí, calma aí Tá aqui, tá aqui os caras, tá aqui Tá correndo, tá correndo aqui dos monstros, Vitor, onde eu tô? Caramba, tá ali dentro, tá ali dentro, não sai, não bate não, não bate não, deixa ele chegar Tá aí dentro, tá aí dentro Atirei na cabeça Não sei se matou Atirei na cabeça Corre pra dentro ali os caras, corre pra dentro Matou, 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 matou Tá dentro da casa? Apareceu aqui no killfield Apareceu aqui no killfield Não tem um colega, viu? É, ele tá com uma band... Ele tá com um negocinha, viu? Ronen, Ronen Ele tava com um negocinha, não fica junto, não A roupa dele não é tão preta, não, Vitor Tô achando que é outra, não, mec Toda hora ele vai ficar ferindo na porra dos pés Caralho, filetão Primeiro eu vou matar player aqui, sacana Capacete de assalto Então tá aqui Porra, filetão Zumbizinho ali Os zumbis que estiver longe não matam não Oxente, que estranho Ele pulou até o muro, ó Será que tá caçando alguém? Achei estranho Zumbi vai pular o muro assim por nada? Tá ouvindo alguma coisa É isso que eu tô falando Será que ele viu alguém? É, vai pegar umas bestas, bastante flecha Lobo, hein? Lobo, lobo Vocês ouviram o lobo? Aham Tá pra cá Agora eu ouvi Tá na direção de Vitor lá Será que a gente abriu todos os contêinerzinhos? Acho que não, Vitor Caralho Esse cara deu sopa foi Brau M1 Pivetão falei, pera aí Pivetão Tá o blau 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 Oxe Vou ficar esperando o cara e ele atirou de lá de dentro também Quando o player tá atirando em você fica aparecendo uns flash brancos na tela Ah, morri Você viu de onde foi? Foi daqui de onde eu tô Foi daqui de onde eu tô Foi daqui de onde eu tô Foi daqui de onde eu tô, Polaco Eu acho que é na sua direita aí, Vitor Ô, é, é, Polaco Fiquei muito na porta, velho Deve ter time mesmo Safado Vou ressugir os caras Vou ressugir os caras Matei um Tá vindo mais, tá vindo mais aqui Eu falei, velho O zumbi O zumbi ele não fica correndo Ele não pula o muro, velho, se ele não ver alguém Caralho, velho Tem mais aqui do meu lado, viu, Guto Tá, tô olhando, tô olhando, calma Tô escutando zumbi aí, ó Vou tentar voltar aí os caras É zumbi, pô Alex Alex e a Newton Aí a gente matou Alex e a Newton A gente não, né Esse carinha aí, esse carinha aí E outro Bradinho lá Eu não matei ninguém ainda não Matamos ele já, pô Como é que é o King? Nunca fiz o King não, mano Sei lá pra onde é que vocês estão me levando, pô Te levamos lá pro PVP pra destourar sua cabra Isso? Deixa, tá Eu vou, polaco Calma aí É, o foco é melhor Por que assim? Apesar, apesar que Apesar, ó É porque repare O, 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 o cargo Ele tem cinquenta e seis espaços No próprio, no próprio No próprio cinto O falco, ele não tem nada Mas, olha aí, ó É, é coldre Mochilinha A sacolinha Ele pega uma bolsinha a mais Ele pega uma bolsinha médica E aí ele pega É, eu acho que vai dar praticamente no mesmo Fiquei na dúvida agora Em que as pessoas Que elas são gravadas? Não sei se É aniversário E para que a gente, você, você... Obrigado.